Música 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 Não, sena de, de haver fintairo, bebe aque, taipejamo treze, apeno de peso silencio, fintairo fintairo, ia já Eu jai, T женщai, T 것ai, T roi, endsiaro fintairo, e dorite cano de peso silencio, fintairo, bebe aque, taipejamo treze, apeno de peso silencio, fintairo, 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 fintairo A cidade de Benera foi pedir a poder O som na minha mente já mudou Já não há outra Tá namorando E gostei peneu Anadiráquinha Anadiráquinha Ah, listo Não te o gás da pena É pra lheu-se É, Adriano, sei Ah, uh, si pretende Barro vira a outra esquerda De Chávez Os dois vagas E eu fiz por aqui E aí, kafe Y aqui É daqui Vila fete Vila fete E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e lá Música